Não, eu acho que é fácil, é mais fácil eu digitar Hentai no... Não, aí nós jogamos um pouquinho junto, pô. Cara, os caras são fãs de Hentai, como é a história aí? Não, pô. E aí, meu irmão, fala um personagem aí pra eu jogar, véi. Três, dois, um, olha o gol saindo. Acabou. Tá ligado como ela funciona? Não, mas nós aprende. É assim, ó, tipo, você tem que sair sarrando na rapaziada pra você curar. Ah, quer dizer que tem que dar sarradinha. Exatamente. Deixa eu estar contra. Vamos lá. Imunodeficiência aí, vamos nós. Tá sarradando os caras. Nossa, o cara tá me puxando aqui, meu Deus. Eu sou um healer muito ruim. Ai, caralho. O cara tá me puxando, meu Deus do céu. Sai da parte, sai da parte, sai da parte, sai daí. Tá ligado que se você ficar dez segundos sem tomar dano, você recupera a sua vida, né? Não. É, então. Quando você estiver naquela situação ali, você vai dar um zoololé pelo mapa, tá ligado? Entendi, entendi. Tem que esquivar de um possível perseguidor, tipo, de gente morta. O cara tem que dar uma de ninja. Bora, bora lá, carrinho. Dá sarrada, meu irmão. Peraí que estão tentando me matar aqui, o palhaço. Pô, eu tô tentando pelo menos sarrar no cara ali, mas tá difícil. Tenta tirar o clanker pra ele não... Eu tô bem morto aqui. Nossa, já era, já era. O palhaço tá atrás de mim. É, ó o palhaço. Ai. Nossa senhora. Foi tempo. Ó o cara me puxando ali, me invadiu. Invadiu. Qual é o melhor pra mim usar? O W? É... Usar ou upar? Usar, usar. Pra ajudar mais. É, o W, o W ele cura. Seu Q é pra dar dano. Então, tipo, você tem que ficar com o Q apertado, tá ligado? Você tem que andar com o seu Q. E o W você usa em horas estratégicas, quando a galera estiver morrendo. Solta a bomba, solta a bomba pros caras. Não deu tempo de soltar a bomba, né? Não é no espaço, né? Ficou no drop, ó. Tá no drop. Ai, porra. A vida é quando eu acabo a parte dessa. Ai, mano. Ficou me se puder. Ah, vovô ficou dentro do bagulho. Como é que pega desse jeito? Ficou dentro do fogo, foi? Dentro do drop. Mordei. Caralho, porra do cão que ele me puxou aqui pra trás. Segura essa porra aí. Nossa, véi. Empurraram. Caramba, o bicho ali deu uma cheirada ali no carrinho, meu irmão. Nesse finalzinho aí, ô, Rue. Tenta ficar esperando o cara de lado, tá ligado? Tenta ficar esperando o cara de lado, tá ligado? O cara tá querendo enferrar ali, ó. Tente me se puder. Tente me se puder. Caralho, dá uma zoa de seguida aí. Que porra foi essa? Ai, caralho. Sai daqui, sai daqui. Ô, cacete. Pegou, porra. Cacete. Cacete. Caralho, véi. Pega ele, pega ele, meu irmão. Eu pego, eu pego. Ai, caralho. Pegou na bomba. Não! Puta que pariu. Olha que merda que eu fiz. Caralho, o cara tá bem pouquinho viva, véi. Caralho. Nossa, cara carregado. Que bota que eu fiz, véi. E ele ajudou, tá ligado? Ele empurrou, ele fez, ó, aí, cara. Pode ganhar. A ideia era matar ele com fogo antes dele chegar ali no drop. Mas não deu certo. Eu já ia pinar pro lado, mas a mente tava tudo certo já. Já ia dar derrapada voltando com isso. O dauda, esse bicho é muito grande. Boa, boa, mito. Mito. Eu quase não consigo jogar assim, pô. Os caras não jogam mais do que eu, cara. É. Esse foi o vídeo de hoje do Heavy Metal Machine. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Se inscreva no canal se não for inscrito. E baixe o Heavy Metal Machine, que o link tá aí na descrição. O jogo é totalmente gratuito. É um dos melhores mobas que eu já vi, tá ok? Valeu, falou, tamo junto e bocado. E sempre fui! Até a próxima. E aí